O aumento do número de desempregados em Espanha no mês de outubro trata-se do terceiro aumento mensal consecutivo após seis meses da queda. Em outubro, segundo os dados do Ministério do Trabalho, houve mais de 79 mil pessoas inscritas nos centros de emprego. No entanto, trata-se da menor subida mensal desde 2010. Em termos anuais, verifica-se um recuo, o maior desde 1998. Mesmo assim, Espanha tem a segunda taxa de desemprego mais elevada da zona euro, atinge os 23,7%, o que corresponde a 4,530,000 desempregados.